Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente voltou provando lançamentos de sobremesas congeladas da Lacta. Então, a gente vai provar duas sobremesas. O Laca Mousse Oreo, que é esse daqui, tá vendo, pessoal? Ele é um mousse congelado que a Lacta lançou, que você deixa no congelador e depois descongela pra comer. E a gente também vai experimentar esse daqui, que é... Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. É um petit gâteau de diamante negro. Esse daqui também é uma sobremesa congelada. E você tira ele, descongela e depois coloca no micro-ondas por um tempinho pra depois comer. Então, vamos experimentar, vamos ver se é gostoso, se vale a pena comprar. Bom, essas duas sobremesas congeladas eu comprei no pão de açúcar. O mousse eu paguei R$14,29 e o petit gâteau de diamante negro eu paguei R$15,99. A gente vai começar experimentando o mousse. Então, vamos ver o que que fala aqui a embalagem, tá? Bom, na embalagem tá escrito que tem 160 gramas e contém duas unidades, então cada uma pesa 80 gramas. O mousse, ele é sabor de chocolate branco com ganache de chocolate branco e biscoito em gotas sabor chocolate. Então, é pra ser mais ou menos parecido com a foto. É pra ser um mousse de chocolate branco com ganache de chocolate branco e ter essas bolachinhas que a princípio seria bolachinha Oreo, né? E como que a gente faz pra comer? Você compra ele no supermercado congelado e daí fala, descongela em geladeira por 30 minutos ou suficiente pra atingir a consistência desejada. Uma vez descongelado não pode recongelar. Então, se você quiser comer só um deles, você descongela só um porque não pode recongelar. Vamos abrir, já tem mais de 30 minutos que eu deixei, tá, gente? Eu não deixei só os 30 minutos descongelando na geladeira, eu deixei mais. E deve estar com uma consistência boa. Vamos ver. Então, ó. Ele é assim. Não é muito bonito, né, gente? Bem normalzinho. Não é essas coisas, mas pelo preço, acho que tá bom. Porque se você for comprar numa padaria, R$14,29 por 2, dá 7 e pouquinho cada um. Se você for comprar numa padaria, você vai pagar isso ou um pouco mais, né? Então, achei que o preço tá ok. Se você quiser ter uma sobremesinha pra deixar em casa pra hora que der vontade, achei que o preço tá valendo. Bom, vamos abrir. Ó, tirei, tá, gente? A parte de plástico aqui de cima. Tem umas bolachinhas. E eu acho que vocês não conseguem ver, mas tem uma textura... Ah, aqui eu acho que dá pra ver, ó. Tem uma textura diferente. Eu acho que isso é o ganache e isso daqui é o mousse, tá vendo? Porque fala que é o mousse de chocolate branco com ganache de chocolate branco. Então, aqui deve ser o ganache e aqui o mousse. Vou pegar essa colher que é muito linda. Que quem assistiu o vídeo de provando os ovos de Páscoa da Copenhague já conhece a minha colherzinha. Que veio junto com o ovo, então eu vou aproveitar pra usar nesse vídeo porque ela é muito linda. Vamos ver, ó. Pegar aqui, ó. Vou pegar mostrando pra vocês. Peguei, ó. O potinho ficou assim. E vamos experimentar. Vou experimentar só o mousse sem o ganache. Gente, o que eu achei? Bom, pelo tanto que tem no potinho, vocês devem ter percebido que eu gostei, né? Achei bem gostoso. Eu gosto de mousse, mas eu sou uma pessoa super fã. Tipo, não é a minha sobremesa favorita. Justamente porque eu acho que às vezes os mousses são um pouquinho sem graça, assim. Às vezes não tem um gosto tão forte. Às vezes não é muito docinho. Então, não é meu doce preferido mousse. Mas esse daqui especificamente, eu achei ele bem gostoso. Me surpreendeu. Eu tava achando que ele ia ser bem sem gracinho. Ainda mais que esse chocolate branco. Eu falei, ah, gente, não vai nem ser muito docinho. Vai ser bem xoxinho. Mas não foi. A parte do mousse, ela é um pouquinho mais suave, sim, tá? Porque é um mousse normal. Mas com o ganache que vem em cima, a gente não consegue distinguir a textura na hora que a gente tá mastigando. Então, a gente pega os dois juntos. O mousse com o ganache. Tá aqui, ó. A gente pega o mousse e o ganache. E a gente sente que fica mais docinho com o ganache. Então, o ganache, ele faz diferença, sim. Essa partezinha que tem em cima. A bolachinha não tava crocante. Então, se você tá esperando uma bolachinha crocante, tá super murchinha a bolachinha, tá? Murchinha, murchinha, murchinha. Mas eu achei que o conjunto tá gostoso. Não me incomodou. Claro que uma bolachinha crocante ia ser muito melhor, muito mais gostoso. Mas não me incomodou. Achei o mousse gostoso. Ainda mais pra uma sobremesa congelada, pra você ter em casa, de vez em quando comer. Acho que os mousse de padaria são mais gostosos. Porque também, né, gente, é uma coisa feita, assim, há pouco tempo. Essas receitas mais caseiras são sempre mais gostosas do que produtos super industrializados, né? Mas eu achei ele gostoso. Achei que vale a pena experimentar, sim. Achei que pelo preço tá ok, tá valendo. E não é sem graça, nem um pouco. É gostoso. Achei bem bom, gente. Compraria de novo. Não compraria sempre porque, embora eu tenha um canal que fica comendo várias comidas, não é bom a gente ficar tendo muito doce em casa. Porque se a gente tem, a gente come. Mas, de vez em quando, compraria sim. Achei gostosinho pra ter uma sobremesa pra quando você precisar, assim, tiver com muita vontade de docinho. Achei gostosinho. E uma outra coisa, gente. Eu não sou super fã de chocolate branco. Eu gosto, mas não sou super fã. E gostei bastante, tá? Então, aprovado. Agora, a gente vai experimentar o Petit Gatot de diamante negro. Bom, o Petit Gatot de diamante negro, ele tem a mesma quantidade de gramas do mousse. Então, são 160 gramas que vem aqui na caixinha. Vem em duas unidades também, tá? Então, 80 gramas cada unidade também. E o que ele fala aqui na embalagem? Ele fala, contém em duas unidades, Petit Gatot sabor chocolate, com pedaços de chocolate ao leite crocante. Então, por isso que ele deve ser de diamante negro. Porque ele é um Petit Gatot de chocolate normal, só que com pedaços de chocolate ao leite crocante. Então, isso que deve lembrar o gosto do diamante negro. Aqui fala que o preparo rápido são 20 segundos, mas ele já precisa estar descongelado, tá? Então, eu já tirei ele do congelador faz um tempinho. E você pode fazer ele de três formas. Você pode fazer ele no micro-ondas, no forno ou na airfryer. No micro-ondas, você deixa ele por 20 segundos. No forno, você deixa ele por mais ou menos 7 minutos. E na airfryer, por mais ou menos 10 minutos. Eu acho que no forno e na airfryer vai ficar mais gostoso. Mas, como eu sou preguiçosa, eu vou fazer no micro-ondas, que eu acho que a maioria das pessoas vai querer fazer também. Porque se ficar bom no micro-ondas, vai ficar bom nos outros também. Atrás, ele tem todas as formas de preparo, tá? Então, como você vai colocar cada um, quanto tempo você deixa cada um no micro-ondas, no forno, no airfryer, tudo isso. Então, no micro-ondas, eu vou retirar o petit gâteau da embalagem, colocar na potência máxima do micro-ondas, deixar por 20 segundos. E daí, depois, eu tenho que deixar 3 minutos descansando pra comer. Então, eu vou fazer. Vocês me esperem aí, que eu já volto. Pessoal, voltei. E eu esqueci de mostrar uma coisa pra vocês antes de colocar o petit gâteau no micro-ondas. Então, como que é a embalagenzinha? Eu não mostrei pra vocês como que ele vem. Ele vem dentro da caixinha, né? Aí, você tira e ele vem dois pacotinhos assim. Assim, acho que vai mostrar melhor, com menos reflexo da luz. Tá vendo? Aí, um eu tirei, que foi o que eu fiz, e o outro tá aqui. Tá? Aí, o que eu achei? Ele é bem bonitinho, ó, gente. Deixa eu segurar aqui pra não cair. Ele é bem bonitinho, um bolinho formato de petit gâteau mesmo, tá? E eu coloquei os 20 segundos no micro-ondas. Eu achei que ele não... Eu acabei de tirar, não tem nenhum minuto. Eu achei que ele não tá muito quente, ó. Eu apertei assim e achei que não tá muito quente. Então, embora fale pra gente esperar os 3 minutos pra servir, pra comer, eu acho que eu já vou experimentar agora. Porque, não sei que o recheio esteja muito quente, mas o bolinho por fora não tá muito quente, tá? Então, acho que eu já vou abrir aqui. Deixa eu levantar o pratinho, porque eu corto mostrando pra vocês, ó. Aqui. Ai, ó. Bonito, gente, ó. Achei bem bonito. Esse daqui eu tô mais animada do que o mousse, na verdade, pra experimentar, tá vendo? Achei que ele tá bem tchananã. E não tá com cara de estar muito quente, então eu já vou experimentar. Ó, peguei aqui uma colherzona, tá? Vou experimentar com cuidado. Aqui, ó. Vou experimentar com cuidado pra não queimar a língua. Hum. Não tá muito quente. Faz 20 segundos ele tá só morninho. Hum. Tem uns crocantinhos do diamante negro. Lembra bastante o diamante negro. Gente, eu gostei bastante do petit gâteau. Gostei muito mais dele do que do mousse, tá? Provavelmente que eu gosto mais de bolinho com chocolate do que de mousse mesmo. Ele é mais docinho. Não é tão doce, mas é mais docinho. Achei que ele não perde em nada pra petit gâteau de padaria, essas coisas, sabe? Claro que se for uma padaria muito boa, de uma confeitaria legal, de uma doceria legal, provavelmente vai ser mais gostoso. Mas, assim, dos petit gâteau normazinhos que a gente come, eu achei que ele não tá perdendo em nada. Se você olhar, tá vendo que aqui, uma coisa que eu percebi quando tava comendo, aqui é tipo uma calda, né? E aqui você consegue ver que tem um chocolate um pouco mais claro. Eu acho que esse chocolate mais claro é o diamante negro. Eu acho que eles devem colocar uma calda e também o chocolate diamante negro. Então, quando você coloca no microondas ou no forno ou no airfryer, ele derrete junto. Por isso que fica os crocantinhos bem certinho. Não é mocho, é bem gostoso, tá? O petit gâteau, com certeza, compraria de novo, gente. E achei ele mais gostoso do que o mousse, tá? Aprovadíssimo. Achei que é um preço também bom, porque R$15,99 por dois petit gâteaux é um preço legal. Então, é um docinho bem legal pra você ter em casa. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu achei bem legal esses lançamentos da Lacta Congelados, gostei. Inclusive, eu achei legal porque é uma coisa que deve ter em vários supermercados. Eu comprei no Pão de Açúcar, mas acredito que seja fácil encontrar em outros lugares também. Se você já viu no supermercado, se você quer experimentar, tá com vontade ou já experimentou, comenta aqui embaixo pra mim. Vou pedir também pra vocês deixarem o like pra mim, se inscreverem no canal, compartilharem com todo mundo, porque me ajuda muito. Então, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!